Oi pessoas, Elzinga aqui. Vamos conhecer mais algumas cidades pequenas e incríveis de cada estado brasileiro, lembrando que elas são escolhidas aleatoriamente sem nenhum critério. Não sei que incrível seja um critério, porque daí tem esse critério sim. Enfim, já mete o dedão no like, se inscreva no canal se você é novo por aqui e vem comigo! Vamos usar uma lista analfabética novamente para a surpresa ser maior, tá bom? Bora lá? Pra começar vamos de Amapá, Serra do Navio com 6 mil habitantes. Essa é uma cidade que tem em sua história a implantação do megaprojeto de mineração na Amazônia. Isso lá em 1950. A mineração durou quase 5 décadas e nesse meio tempo Serra do Navio foi utilizada para abrigar os funcionários da empresa. Casas nos padrões norte-americanos foram construídas, a vila prosperou, mas, eventualmente, acabou o minério e a cidade modelo acabou virando uma cidade fantasma. O conjunto urbano da Vila Serra do Navio foi tombado pelo IFAM em 2012. Passando pro Paraná, você precisa conhecer Sapopema, com 7 mil habitantes. Sapopema é uma cidadezinha super procurada pela galera que curte umas aventuras, principalmente pra subir até o Pico Agudo a 1.200 metros de altitude. Além disso, a cidade tem diversas outras atrações interessantes, como o Salto Lambar, a Cachoeira Bela Vista, a Cachoeira França, a Casa de Pedra, que é um sítio arqueológico, o Salto das Orquídeas e a Rota Sabores da Terra. Indo pra Paraíba você vai adorar descobrir Salgadinho, com 4 mil habitantes. Lá foi onde, em 1982, Heitor Dimas Barbosa encontrou um tipo específico da pedra Turmalina com teores de cobre acima de 2%, as únicas com tal teor. Pela descoberta, a tal pedra ficou conhecida como Turmalina Paraíba e foi reconhecida pelo Instituto Gemológico da América, lá nos Estados Unidos. A maior dessas Turmalinas Paraíba já encontradas foi a Ethereal Carolina Divine Paraíba. Ela tem 191,87 quilates e é propriedade de um filantropo canadense. Mas, esquecendo a pedra, um atrativo legal na cidade é o viaduto da Serra da Viração, o maior do Nordeste Brasileiro, com 90 metros de comprimento e a 44 metros de altura. E pra falar no Nordeste, vamos pra Pernambuco, na cidade de Triunfo, com 15 mil habitantes. Triunfo é popularmente conhecida como Oásis do Sertão por diversos motivos, e um deles é por estar no ponto mais alto do estado, logo não é tão quente quanto o restante do Nordeste. O casario também é algo a ser notado na cidade, com construções do século XIX, igrejas antigas e edifícios em pedra bruta. Uma boa dica pra aproveitar a Triunfo é dar uma passada lá no Pico do Papagaio e uma passeada por qualquer outro canto da cidade, porque esse lugar é incrível. Indo pra Minas Gerais, você precisa conhecer Cordisburgo, com 9 mil habitantes, a terra natal do escritor João Guimarães Rosa, que ainda marca a presença na cidade mineira. Se você conhece as obras do rapaz, vai se impressionar com os cenários citados por ele que estão em Cordisburgo. Outros destaques da cidade são o Museu Casa, que foi onde ele nasceu, e ainda a Gruta do Maquiné com sete salões abertos à visitação com uma geologia incrível. Ali é um dos berzos da paleontologia brasileira. No Rio de Janeiro você vai gostar de conhecer Rio das Flores, com 9 mil habitantes. Rio das Flores é uma cidade pacata, cheia de atrativos naturais e culturais, com gente hospitaleira e um clima tranquilo. Foi lá onde Santos Dumont foi batizado, no caso na matriz de Santa Teresa d'Ávila. Alguns atrativos ficam pra Fazenda do Paraíso, tida como a Joia do Vale, uma propriedade com 58 cômodos que preserva um mobiliário francês e brasileiro. Também o Mirante da Boa Vista, super disputado na hora do pôr do sol. E o Festival do Vale do Café, um evento com muita música e café. Saindo de Rio das Flores, indo pra Rio de Contas, Rio das Bahia, eis um lugar indescritível com 13 mil habitantes. Rio de Contas possui um centro histórico com cerca de 600 prédios tombados, muitos com arquitetura super bem preservada, como é o caso da Prefeitura e o Teatro São Carlos. Lá é possível ainda conhecer uma trilha de pedras construída pro transporte de ouro no século XIX e também visitar o Pico das Almas, um lugar com uma das melhores vistas que existem pra Chapada Diamantina. Isso a 2 mil metros de altura. No Mato Grosso, a cidade escolhida é Rosário Oeste, com 17 mil habitantes. E é lá que fica uma das quedas d'água mais bonitas do estado, Cachoeira Serra Azul, com 45 metros de altura. Lá embaixo dela, no caso, forma uma espécie de poço com 30 metros de diâmetro e até 6 metros de profundidade, com águas super azuladas, onde vivem diversos peixinhos. Esse lugar só pode ser acessado através de uma trilha com acompanhamento de um guia. Mas... pelo jeito vale super a pena, né? No Tocantins você vai curtir desbravar peixe com 11 mil habitantes. Peixe tem esse nome por conta de uma lenda que diz que uma vez rolou uma cheia nas águas do Rio Tocantins, que atingiu uma grande lagoa a 2 quilômetros de distância do povoado. Quando a água abaixou, ficou preso na lagoa um peixe de tamanho nunca visto. Daí o nome. Mas esse peixe, no caso, não existe mais. O que existe são belas praias, as margens do Rio Tocantins, assim como a Praia da Tartaruga e o arquipélago do Tropeço com suas águas coloridas. Em São Paulo você vai gostar de Eldorado, com 15 mil habitantes. Uma cidade que cresceu durante a busca pelo ouro durante o período colonial e que atualmente é a quarta maior cidade do estado em área. Eldorado é famosa por diversos motivos, mas se eu pudesse destacar, os dois principais seriam a Caverna do Diabo, que é a maior de todo o estado e uma das maiores do Brasil. São pouco mais de 6 quilômetros de extensão, mas disponível pra visita turística a só uns 600 metros com infraestrutura. O outro atrativo, no caso, é a Cachoeira de Meu Deus, no fim de uma trilha que é perfeita pra se visitar em dias quentes. Passando pro Espírito Santo, você precisa conhecer Dores do Rio Preto, com 7 mil habitantes, porque é lá que fica o acesso ao terceiro ponto mais alto do Brasil, o Pico da Bandeira com 2.892 metros de altitude. E lá de cima, além da vista, dá pra apreciar várias cachoeiras e outros atrativos do parque. Dores do Rio Preto é a cidade mais alta do Espírito Santo, a 774 metros acima do nível do mar, e faz parte da região do Caparaó, reconhecida recentemente como uma reserva mundial da biosfera. Subindo pro Maranhão, uma cidade bacana e curiosa por lá é Cedral, com 11 mil habitantes. E eu falo curiosa porque em 2017 aconteceu uma coisa muito bizarra na cidade. Uma embarcação sem registro nenhum apareceu misteriosamente numa praia deserta e distante da cidade. Ela foi encontrada por pescadores cheia de objetos revirados, portas, vidros quebrados, equipamentos destruídos e... só isso. Nenhum tripulante estava junto. O barco tinha até o nome, Baraca, e um número escrito na parte externa da cabine. E essas são as únicas pistas sólidas que se tem do ocorrido porque não existe nenhum registro de desaparecimento desse barco. Além disso, a galera encontrou embalagens de produtos de Serra Leoa, Senegal, Malásia e vários outros cantos do mundo, junto com um caderno datado de 2015. Os maiores indícios apontam origem japonesa, mas até hoje ninguém sabe o que aconteceu ali. Dois anos depois, umas caixas misteriosas acabaram aparecendo na mesma praia. Mas tirando isso, eu destacaria a Praia do Outeiro, lá na cidade, que é um lugar incrível, assim como a Praia do Perikawa, Restinga e Sassoita. Próxima parada, Bodokena, Mato Grosso do Sul, uma cidade com 8 mil habitantes. Bodokena, só pelo nome dá pra perceber que pertence a área do Parque Nacional da Serra da Bodokena, que é um lugar lindão com uma enorme diversidade de aves e mamíferos, além de muita natureza. Lá tem uma trilha ecológica chamada Boca da Onça, onde é possível mergulhar em piscinas naturais com água transparente e tomar banho de cachoeira. Uma dica pra iniciar a aventura por lá é procurar a fazenda Boca da Onça, já que todos os passeios começam por lá. E aí, tá gostando do conteúdo? Descobrindo muita coisa nova, né? Então entra no meu canal do Telegram e do Tik Tok, que tem sempre curiosidades e outras coisas legais sobre o nosso Brasil por lá. O link tá na descrição, já sabe, né? Junto com o da minha loja de camisetas, a T-Shirts, que faz camisetas personalizadas de cada região do Brasil. Essa aqui é a do Acre, né? Indo pra Goiás, em São Domingos, uma cidade com 13 mil habitantes. Se você gosta de cavernas, então vai adorar esse lugar. Porque São Domingos tem o Parque Estadual de Terra Ronca, um espaço de 57 mil hectares, com uma das maiores concentrações de cavernas da América Latina. Alguns bons exemplos são a Caverna Angélica, com mais de 14 quilômetros de extensão, a Caverna São Mateus, com 24 quilômetros de extensão, e ainda a Cachoeira do Rio São Bernardo, que não é uma caverna, mas é bonita igual. No Piauí um lugar incrível é Caracol, com 11 mil habitantes. Caracol é a porta de acesso ao Parque Nacional da Serra das Confusões, a maior reserva do bioma caatinga do Brasil, com mais de 820 mil hectares de área. São diversos sítios arqueológicos que existem por lá, também cavernas e rochas incríveis, que mudam de cor de acordo com a luz do dia. Os principais destaques são a Gruta do Riacho dos Bois, e também o Mirante Janela do Sertão. Passando para o Acre, vamos de Chapuri com 20 mil habitantes. Chapuri é o berço da Revolução Acreana e um símbolo do movimento ambientalista mundial, além de ser terra do famoso seringueiro Chico Mendes. Inclusive o memorial do próprio Chico Mendes é um dos principais locais na cidade. Lá foi onde ele viveu e consiste numa casinha super simples de madeira e coberta com telhas de barro. Em Sergipe você precisa conhecer Brejo Grande, com 8 mil habitantes. Lá é a cidade base para quem quer presenciar o encontro das águas do Rio São Francisco com o mar. O passeio é feito num barquinho que você passa um tempão navegando dentro do maior rio totalmente brasileiro, que no caso é o São Francisco. Outras coisas bacanas são as praias de Dunas Douradas, que existem por lá, e também o Farol do Cabeço, que foi abandonado quando o povoado que vivia ali foi engolido pelas águas. Em Rondônia você precisa conhecer Nova União, com 7 mil habitantes. Nova União é conhecida por conta do Vale das Cachoeiras, um lugar perfeito pra passar um final de semana em família ou com os amigos. São diversos atrativos que existem por lá, sendo o principal deles a Cachoeira do Rio Mandi, com uma queda de 32 metros de altura. Simplesmente a maior de todo o estado. No Rio Grande do Sul uma pérola de cidade é Antônio Prado, com 13 mil habitantes. Uma cidade com o maior acervo arquitetônico relacionado à colonização italiana no Brasil tombado pelo IPHAN. Antônio Prado é considerada a cidade mais italiana do Brasil, apesar de ter sido a última colônia italiana criada pelo governo imperial. É um lugar lindo, com uma arquitetura única, tanto na zona urbana quanto na zona rural da cidade. Foi lá que gravaram algumas cenas do filme brasileiro que concorreu ao Oscar, o Quatrilho, em 1995. Eu não vou destacar nada em específico aqui, porque a cidade por si só é fantástica. Em Alagoas você precisa conhecer Japaratinga, com 8 mil habitantes. Japaratinga pertence à famosa Costa dos Corais e tem algumas das praias mais lindas que você vai ver nessa vida. Alguns exemplos são a Praia de Japaratinga, a Praia do Pontal, a Praia do Boqueirão, a Praia de Barreiras do Boqueirão e a Praia de Bitingui. Outra coisa super fantástica são as piscinas naturais da cidade, que perdem nada da vizinha Maragogi, assim como o mirante Aruanã, com uma das melhores vistas de toda a região. Em Santa Catarina precisamos falar de Nova Veneza, com 15 mil habitantes, um pedacinho da Itália em terras catarinenses. Nova Veneza é um lugar incrível que se destaca pelas cachoeiras, pelas paisagens e diversos outros atrativos, como a Praça Central, que leva o nome do primeiro filho de imigrantes italianos nascido na região. Também a Gondola Lucille no Laguinho da Praça, doada pelo governo italiano e que fazia passeios nos canais lá de Veneza. O Museu do Imigrante. A Chaminé de 1925, que na verdade são os restos de uma indústria que existia durante a época da colonização da cidade. O Palaccio delle Acque, que é inspirado na arquitetura italiana. A Ponte dos Namorados. E também as Casas de Pedra de 1981. No Pará vamos pra Beuterra, com 17 mil habitantes. Uma cidade que a Ford abandonou, e que ainda mantém um traçado que lembra muito as cidadezinhas do interior dos Estados Unidos. Na realidade eu já expliquei aqui no canal, lá no vídeo do Pará, sobre o projeto da Ford que construiu o Fordlândia. A empreitada deu errado por inúmeros motivos, mas principalmente por falta de estudo botânico da região. Aí abandonaram o Fordlândia e construíram Belterra num lugar com terreno super fértil. Aí deu certo. Mas eventualmente a borracha ficou mais barata lá na Ásia e tudo foi levado pro brejo. No fim, sobrou uma cidade que conta essa história através da arquitetura. Alguns destaques por lá são a primeira igreja que ainda tem a fachada preservada. Também a caixa d'água que ainda abastece a cidade. E que toca até hoje a sirene que marcava o expediente dos trabalhadores. O centro de memória de Belterra e os jardins espalhados por toda a cidade. No Ceará você precisa conhecer Fortin com 16 mil habitantes. Fortin não é uma das principais cidades turísticas do estado, mas é lá que ficam algumas praias incríveis como Pontal de Maceió, o Canto da Barra e a Praia das Agulhas. Um destaque bacana na cidade também é o passeio de barco pela foz do rio Jaguaribe, onde é possível conhecer manguezais, canais, ilhas e mais uma diversidade da fauna e da flora. Em Roraima você precisa conhecer Amajari com 13 mil habitantes porque é lá que fica a Serra do Tepequém, um dos lugares mais encantadores e mais visitados do estado. No passado essa região foi bastante explorada pelos mineradores de ouro e diamantes, então muito do que existe hoje tem relação com isso, como a Vila do Paiva que é formada por ex-garimpeiros. Uma coisa legal de se fazer por lá é subir até o platô da Serra do Tepequém e visitar as Cachoeiras do Paiva e Barata, assim como ir até a Reserva Biológica Ilha de Maracá, que é a primeira estação ecológica do Brasil, de uma das maiores ilhas fluviais do mundo. No Amazonas, um lugar que você precisa conhecer é Novo Ayrão com 20 mil habitantes. A cidade é por onde se dá acesso ao arquipélago e Parque Nacional Anavilhanas com 400 ilhas, um lugar super procurado pelos entusiastas dos botos cor-de-rosa. Uma boa forma de entrar em contato com os bichos é através do flutuante dos botos que te leva até onde eles estão. Fora isso, a cidade tem várias praias de águas cristalinas, principalmente durante as ruínas secas. E também é possível visitar o Parque Nacional do Jaú, o segundo maior parque nacional do Brasil com diversos ecossistemas amazônicos. E ainda as ruínas de Velho Ayrão, uma cidade fantasma que se mistura com a floresta que foi fundada em 1694 e que servia como ponto comercial de borracha. E pra finalizar o papo de hoje vamos de sítio novo, Rio Grande do Norte, com 5 mil habitantes. É lá que fica o castelo Zé dos Montes, finalizado em 1984 com uma arquitetura super indescritível num lugar completamente aleatório. E talvez isso é o que faz esse castelo ser tão incrível. São diversos corredores, alguns super apertados, salas sem uma função aparente, enfim, um lugar singular definitivamente. O construtor diz que teria recebido instruções de Nossa Senhora pra construir o castelo. Mas tirando isso, essa cidade ainda tem diversas cavernas, pinturas, pestres, trilhas e alguns lugares legais como a Pedra de São Pedro, o Olho d'Água, as Trilhas de Pedra de São Pedro e o Cruzeiro de São Francisco. Bom gente, por hoje é isso. Se gostou do vídeo, se conheceu algo novo, passe ele adiante. Se não gostou, eu não sei nem porque assistiu até aqui. E se quiser contribuir com suas fotos para os próximos vídeos, vai no link aqui embaixo e siga o passo a passo. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.